O primeiro lugar é o campeonato que a gente tem que participar de 23 anos. É um pré-campeonato na Corsal, primeiro que a Letra de Comissão. A gente gostou do campeonato. A Corsal é uma competência de toda a Corsal. A gente tem momentos que a gente tem que parar. A Corsal é uma competência forte. A Corsal é uma competência muito forte. É um partido que a gente tem que esperar a Corsal, mas a Corsal é um todo o tempo que a gente tem que preparar melhor de nossa capacidade. A Corsal é uma competência forte. A Corsal é uma competência forte, tem que ganhar um quartinho, eles farão um bom trabalho. Eles falam um pouco tão alto. Nós fazemos uma competência de só a Corsal, e a Corsal é uma competência forte. Na Corsal é uma competência forte. É uma competência forte, um estadio, um barato emfurto, um ambiente. E depois é um grande rival. Tem que jogar um teatro muito cuidado com o precisão para a Corsal. Quando a Corsal é uma competência Fill. O que a Corsal é uma competência muito importante então. Quando muitos trabalhos vão participar? Nosso trabalho é praticamente um total de 26 trabalhos. Dois times de 13 trabalhos. E nós temos staff de mais ou menos 10 trabalhos. E seguro uns 50 maiores que trabalham junto com nós para participar. Na junta, na neta, na sobrinha. Participar de campeonato. Na final tem pessoas que são para agradecer? Para ajudar a fazer isso aqui o possível que possa chegar e chegar ao Leo para conquistar o título máximo? Seguro, seguro. Me tenho que agradecer a todos os comissões organizadoras. Todos os anos que estão organizados para nos provar e para nos provar. Se não, não está nada. Tem um grupo de gente que trabalha bem parte de preparação. E na janela, na neta, na neta e querida, tudo o que se passa. A minha comissão não me tem medo da turma, mas tem um grupo grande de pessoas que te ajudam a trabalhar para nos provar. Me agradecer sempre a Copa FAP no Cachou que deu nossa oportunidade para entrar em tornoio e participar aqui. Seguro, seguro. Para todos os meus equipamentos, todos os meus equipamentos, todos os meus equipamentos, os meus equipamentos e todos os seus companheiros, nos meus equipamentos, para serem prestar e informar. Porque eu tenho um grande grande coração, e isso é um problema, mas eu tenho um grande coração para sempre que foram para nos provar. Para que você possa conseguir obter uma oportunidade. de Starz, com um time de Big Show, com um time que não viaja, com dois equipos, um de 9, 10, e 10, 12 minutos, e de um total de 12 equipos, no torneio que eu conheci na Corsovo de FAP, FAAB, com todos os equipos, o nosso equipe de Aruba, com muita alegria, muito feliz, muito feliz, muito alegre também, a gente brinca a luta até chegar ao final, e a titular campeão ayer na Corsovo, e agora a gente vai regressar a Aruba. Mas, claro, nós devemos ver como mandatário de deporte, também, no caso aqui, para ter que ter que permitir, e o hobby viaja, nós temos que ter que ter que ter que ter que ter liberado também, para nós vir ao aeropuerto, mostrar o aprecio que nós temos para trabalhar com a Aruba. E também vem fora do mundo do deporte, tem atleta de muito tempo, você sabe o que significa, agora, brinca para a bandeira, e mais bonita está agora, o mandatário, também está encontrar como no aeropuerto, para reconhecer o trabalho e o valor grande, do qual não significa nada aqui, nós estamos vendo o coração, não estamos contentos, não estamos contando uma história individual, onde nós temos um dive-catching, na última hora para ganhar o título, outro pitcher, nós temos que tirar um tremendo poncho, algum outro jogador, no momento não é crucial, e como teamwork, nós temos que ter que ter que ter campeão, nos dois, uma palavra para a organização STARS, que é o motor com os rincones, é a diretiva de totalidade, é maior na hora de viajar, e a duna de suporte também, então, não está fácil para viajar com muita, não sei quanto trabalho isso aqui está, mas é um trabalho bonito, que atleta aqui, na idade jovem, a desplegar na corção, nós temos que ter um patch, chamando-nos Bombe Niaruba, e danke, e hope para vir.